Namoradinho de Ipanema chegou roubando a cena então Do posto 5 a Copacabana causou tremenda agitação E mamãe dizia que eu não valia nem por um vintém nem por um tostão O Dom Juan e o Casanova perdeu pra ele meu irmão Largou a gata lá no cinema saiu de banda e sopetão Pra encontrar a outra no calçadão lá em Botafogo, mas que desaforo Largou a gata lá no cinema saiu de banda e sopetão Largou a gata lá no cinema saiu de banda e sopetão